E o relator é o deputado Elita Arquim, que vos fala. Vou ler o parecer. De autoria do governador do estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem número 185, barra 2022, o projeto de lei em análise autoriza abertura de crédito suplementar o orçamento fiscal do estado nos termos que especifica. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo segundo do mesmo artigo 204 do regimento interno, foi concedido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo não for apresentado emendas. Fundamentação, a proposição em análise tem por objetivo autorizar o poder executivo a abrir crédito suplementar o orçamento fiscal do estado até o limite de 4 bilhões 748 milhões 141 mil reais 658, né? 141 mil e 658 reais para atender as despesas correntes em favor das unidades orçamentárias constante do anexo da proposição. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita. De acordo com os ajustes de cooperação mútua com a União e suas entidades do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais e PMG até o valor de 776 mil 401 reais. Da receita da contribuição do servidor para o regime próprio da Previdência Social do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais até o valor de 147 milhões 295 mil e 89 reais. da contribuição militar para o custeio do sistema de proteção social dos militares até o valor de 140 milhões 769 mil reais. da receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bíblica, Fundeb, da Secretaria do Estado de Saúde e da Educação até o valor de 822 milhões 433 mil 846 reais. Da receita de recursos de desvinculação de receita, emenda constitucional número 93 de 8 de setembro de 2016 até o valor de 58 milhões 295 mil 348 reais. da receita de recursos ordinários até o valor de 2 milhões 484 mil 371, não, pera aqui, aqui é 2 bilhões 484 mil 331 mil e 360 reais. da receita de recursos para a cobertura do déficit atuarial até o valor de 735 milhões 126 mil 351 reais. Além disso, serão utilizados recursos do superávit financeiro da receita de outros recursos vinculados da agência reguladora do serviço de abastecimento de água e de esgoto sanitário de Minas Gerais, até o valor de 664 milhões 364 mil, aliás, não é milhões, e 30 reais. Superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, até o valor de 1 milhão 426 mil 134 reais. Superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e Gã, até o valor de 79 mil e 48 reais. Superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, até o valor de 890 mil 595 reais. Superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados da Loteria do Estado de Minas Gerais, até o valor de 114 mil 892 reais. Superávit financeiro da receita de recursos diretamente arrecadados da Universidade Estadual de Minas Gerais, até o valor de 99 mil 123 reais. Superávit financeiro da receita de recursos do Fundo Estadual de Erradicação da Miséria, até o valor de 3 milhões 412 mil 908 reais. Superávit financeiro da receita de taxa de expediente, administração indireta do Instituto Mineiro de Agro Pecuária e IMA, até o valor de 2 milhões 563 mil 615 reais. Superávit financeiro da receita de taxa de expediente, administração indireta do IGAM, até o valor de 590 mil 445 reais. Superávit financeiro da receita de taxa de fiscalização de recursos minerários, até o valor de 7 milhões 227 mil 995 reais. Superávit financeiro da receita de taxa de administração indireta do Instituto Estadual de Floresta e IEF, até o valor de 5 milhões 280 mil 502 reais. Ressaltamos que a Constituição da República veta no inciso 5 do seu artigo 167, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a elas correspondentes. Por essa vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua e normas gerais de direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço da dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece, em seu artigo 42, que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Este procedimento, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida disposição justificada para tal. Já os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do mesmo artigo autorizam que sejam utilizados para fins de abertura de crédito suplementar, desde que não estejam comprometidos o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e os recursos provenientes de acesso de arrecadação. Tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvios ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.582, barra 22, em turno único, na forma apresentada. Vamos colocar em discussão o projeto e, como não há... Nós temos aqui o deputado Alvaro Serrano, Charles Santos e o deputado professor Cleiton, a minha presença e nós vamos colocar em votação, então. O ilustre companheiro, deputado Fernando Pacheco. Então, tem um coro suficiente. Eu pergunto a alguém se quer fazer a discussão do parecer. Não havendo, queira se manifestar pelo microfone, porque tem gente à distância. Como ninguém não quer fazer a discussão, nós vamos colocar em votação o parecer. Se os deputados que estiverem de acordo com o parecer, permaneçam como se encontrem, ou, então, se manifeste pelo microfone, quem for contra. Como ninguém se manifestou, dou aprovado por unanimidade o parecer do projeto de lei de 3.582, barra 2022. Então, está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, parlamentares, né, da deputada Laura Serrana também, parlamentar, determina a lavradura da ata, encerra os trabalhos com os meus agradecimentos, e vamos agora reabrir a outra reunião. E aí E aí Obrigado.